Ó, começou a chuvarada. Olá a todos, muito bom dia. Quem está falando aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo. Agora são 9h40 da manhã do dia 15 de agosto. Uma chuva forte agora, trovoadas também. Houve alguns clarões de trovoadas. E ó, a pancada de chuva passageira. Faz uma chuva forte. Neste momento no bairro Chacra das Pedras faz 18 graus e um décimo. Vento vindo de leste. Ó, já passou um pouco a chuva. Pancada bem breve. Parece que teremos esse padrão neste dia de hoje. Ó o clarão. Ó o clarão. É, está assim esse meio de manhã. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.